O Ministério Público de Minas Gerais obteve a condenação de um ex-prefeito, um ex-secretário municipal e quatro ex-vereadores do município de Caratinga por envolvimento em esquema de pagamento de propina para conseguir aprovação de projetos de lei na Câmara Municipal entre 2009 e 2011. É o que alegou o Ministério Público e o Miguel vai repercutir isso com a gente aqui. Quer dizer que esse esquema de corrupção apontado pelo Ministério Público chegou ao final da decisão aí, né Miguel? Isso mesmo, Nico. De acordo com a decisão, o ex-prefeito e o ex-vereador terão de devolver ao município de Caratinga um valor estimado de 314 mil reais. Já os ex-vereadores também terão de restituir aos cofres públicos valores diferentes, que variam entre 62 mil e 146 mil reais. Conforme a ação ajuizada pelo Ministério Público em 2011, o esquema ilícito consistia na entrega de dinheiro público por meio do ex-secretário municipal de desenvolvimento e turismo de Caratinga. Tudo isso para obter votos na Câmara Municipal para aprovação de projetos de leis que eram de interesse do ex-prefeito. Na época, este caso ficou conhecido como o Mensalinho de Caratinga. Além disso também, os parlamentares, os ex-parlamentares tiveram os direitos políticos suspensos por 14 anos. Em 2018, Nico, a Justiça chegou a condenar os envolvidos por corrupção ativa ou passiva, com penas variadas entre 7 e 8 anos de prisão. Eu volto com você, Nico. Tá aí, Miguel. Obrigado pela informação. A gente sabe que algumas coisas na Justiça cabem recursos, outras não. Vamos ver os dobramentos aí, né? Mas é a decisão final já, né? Parece que é isso, né?